Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui em dois vídeos do Avald, um é a gameplay e o outro é a apresentação do Ray Tracing no jogo feito pela NVIDIA. Avald que é um RPG que promete ser um RPG no estilo Skyrim, porém dentro do universo do Pilares of Eternity. Eu acredito que possa ser um bom jogo, pode ser que tenha uma história maneira, mas vocês sabem que eu não curto muito jogos em primeira pessoa. Porém, na última aparição em eventos que teve do Avald, tinha uma gameplay em terceira pessoa, então pode ser que isso aí, para mim pelo menos, salve o game. Já se inscreve no canal, é muito importante que você se inscreva no canal, que eu sei que você assiste os vídeos aqui. E não deixe de participar do nosso sorteio, cara, entra aí no link da descrição, falta uma semana para o sorteio. Aquele que compra a machia que te ganha mil reais, o segundo que compra a machia que te ganha 500 e o que for sorteado leva o nosso PCzão para casa, que está tirando onda lá no jogo do Mamaco, basta você conferir lá no canal RB Computer, beleza? Sem mais delongas, vamos lá começar aqui pelo vídeo da NVIDIA. Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net. Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar... Arrepiante taxinha do amor! Esses vídeos de RTX on e off, filha, para quem tem 4080 Super e 4090, né? E olha só, NVIDIA, desculpe-me, mas me parece que está mais bonito sem o Ray Tracing, cara. Nossa senhora, manos. Ó, sem o Ray Tracing. Com o Ray Tracing. É, está mais real com o Ray Tracing, mas está mais bonito sem. Olha esse aqui, sem Ray Tracing. Olha como. A minha AMD vai tirar onda aí, né? Olha lá, estava tão mais bonito sem o Ray Tracing que eles pararam até de mostrar. Só estão mostrando com o Ray Tracing agora. E aí, eu tenho até mãozinha para subir na escada, o moleque não sai flutuando. Beleza, Avald. Vamos dar uma olhada agora na gameplay do Avald que foi lançado aqui pela IGN. Então, vamos lá, pessoal. Botei a legenda aqui para vocês, se vocês quiserem prestar atenção aí, né? Os caras vão falar. Caso eles falem alguma coisa, né? Estão falando ali, foi uma delícia, surpreendente jogar o Avald. Isso daí era parte do trailer, né? A gente já viu. Eu gostaria muito, quer dizer, a Obsidian, ela fez a vida inteira jogos tipo Baldur's Gate. Agora que o Baldur's Gate fez um sucesso do caramba, o que que eles fazem? Fazem um jogo em primeira pessoa. Vai entender. Tá bonito, né? Tá muito parecido com o... Mas aí vai para essa merda aí, ó, porra. Ah, cara. Ah lá, ainda tem um negócio mandando onde você tem que ir, hein, cara? Tem uma coisa aqui, porra, que não pode ter num RPG, é essa merda. Mas tem, aqui tem. No Pilares, nunca teve. Mas aí tem. Quero ver a gameplay em terceira pessoa, cara. Isso aí é um boneco que tá andando de quatro, né? E aí, né? Cara, porra, olha. Galera. Aí, caralho, essa porra tem dedo da Microsoft ou não tem, cara? Ah, não, mas é o sonho do cara da Obsidian lançar jogo ruim. O cara lançou aquele pentinente lá que, sei lá, os outros falam que é incrível, que tem uma história sensacional, mas a porra da gameplay é terrível. Aí, agora os caras lançam o jogo em primeira pessoa. Porra, caralho, não faz sentido nenhum, cara. Porra, Bald Gate explodiu de sucesso. Tomara que essa porra seja um flop do caralho. Ah, vai se fuder, cara. Porra, não é possível, cara. Não é possível, não é possível. Não, porra, é um Skyrim genérico. De ficar matando a aranha gigante. Cadê, filhote, o gameplay, o gameplay em terceira pessoa, cara? Deve estar tão feio que o cara não quis nem mostrar, né? Quer dizer, é um RPG onde tu gosta de ver as armaduras que tu pega, as roupinhas do personagem, teu personagem, se tá maneiro ou não. Não, não dá pra ver, porra. Quer dizer, pelo menos até agora os caras não mostraram, né? Eu lembro que teve um evento que a mulher falou que ia ter jogo em terceira pessoa. Mas não sei se salva não, cara. Sinceramente, eu não sei se salva não. Parece um Axen. Deixei nos comentários quem jogou o Axen. Descobrando os meninos, eu encontrei que você poderia especular o seu personagem com um set de arma que seria acessado com o pressão do botão Y no controle. O potencial de que algo tão simples oferece, me deixou emocionado, porque com um pressão, você poderia acessar um estilo de jogador significativo diferente. O combate se sentiu clean, intuitivo e tinha uma profundidade que eu não esperava. Cara, não sei. Tudo bem, eu posso estar sendo muito leviando em perguntar quem isso aqui pode agradar. Só porque eu não curto mais jogo assim. Mas, porra, cara. Não dá pra entender, cara. Eu não estou nem lendo o que o cara está falando ali, porque eu estou tão decepcionado. Quando o cara vem querer explicar como o joguinho funciona, é uma foda, né? Eu acredito que a forma de você resolver as quests e tal seja muito parecida com Baldus, porque sempre foi, né? Mas, porra, cara, não, 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 não. Porra. Você pode realmente ser aquele vil? Aparentemente assim. E eu espero fazer um jogo de pessoas de sangue, onde eu não me murdero todos, se eu posso evitar. Aí, ó. Ah, não. Porra. Porque, bem, é meio que o jogo está agora, não é? A demo acabou com um encontro onde nós conhecemos o Sargamas. O Sargamas é um deite de gold-skinned, que nos envolveu um item e o retorná-lo. Cara, não é possível que os caras não mostraram a porra da gameplay, ou a mulher mentiu. Ou ficou tão feio que os caras não quiseram mostrar. Então, não está pronto. Cara, olha, sei lá, cara. Eu não acredito que eu consiga jogar isso aqui mais. Não acredito. Mesma coisa, ó. Mesma mecânica de primeira pessoa resistente desde o Call of Duty 4. É tudo a mesma coisa. Ela falou que vai ser em fevereiro. Ah, vamos ver esse aqui também, ó. Apareceu aqui alguma coisa, né? Foi esse que a gente viu? Esse aqui acho que a gente já viu, né? É esse que aparece em terceira pessoa no final? Não. Cara, não, ah, tá. Em 2024 ainda, tá falando que vai... Deixa eu só ver aqui se a gente encontra mais alguma coisa. Não, cara. Foram só eles mesmos que... Jogaram. E agora a menina vai perguntar aqui pra esquerdista o que eles fizeram pra esquerdar no jogo. Cara, pra mim, ó. Aí vocês falam que o que eu pego no pé do Xbox. Caralho, vai lançar o Indiana Jones, primeira pessoa. Vai lançar o aval, é de primeira pessoa. Ah, o Stalker, tudo bem. O Stalker sempre foi a primeira pessoa, ok. E parece que tá bem melhor do que essas porra aqui, né? Galera, ó. Participem do sorteio. Então vocês poderem jogar aval, é de. Não precisam de vocês, beleza? Tamo junto, é nóis. Um grande abraço e até a próxima. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.